Fim de mais uma rodada do Brasileirão para a dupla Grenal. O Inter perde fora de casa mais uma vez, dessa vez, para o Atlético Mineiro. Já o Grêmio pegou o time misto do Fortaleza na arena e também não conseguiu vencer. E o próximo jogo é Clássico Grenal. Então eu tenho algumas coisas para falar com vocês sobre este clássico. Aliás, duas coisas que eu considero certas que irão ocorrer nesse Clássico Grenal. Mas lembrando que tu pode apostar no Clássico Grenal em diversos outros jogos, outros campeonatos e outros esportes lá na KTO. Cria tua conta com cupom de bônus LENON para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito limitado até 100 reais. Ou seja, depositou até 100 pilinha, tu ganha 20% extra usando o cupom LENON na hora de criar tua conta. E outro recado muito importante, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações e o sininho. Assim tu não perde nada, nem um vídeo, nem uma live nova por aqui. Bom, aqui no Rio Grande do Sul nós temos uma velha máxima em relação ao Clássico Grenal, que ele é capaz de arrumar a casa ou derrubar de vez. E ambos os times chegam mal neste Clássico. Chegam em péssimo momento, não jogando absolutamente nada. Aliás, de um lado, tem um internacional vice-campeão brasileiro, vice-campeão nacional, com o mesmo treinador do ano passado e praticamente com o mesmo elenco, e que não consegue jogar nada no decorrer do ano. Foi assim no Campeonato Gaúcho, tem sido assim na Copa do Brasil, na Libertadores e também no Brasileirão. Do outro lado, um Grêmio em reestruturação, mas comandado pelo maior ídolo de sua história e que tem como centroavante nada mais nada menos que Luizito Soares, um dos cinco maiores artilheiros em atividade no futebol mundial. E o que eles têm em comum? Não estão jogando nada. Ambos os times chegam muito mal, apresentando um futebol medíocre e que não passa absolutamente confiança para seus torcedores, sejam os colorados ou sejam os gremistas. Hoje, Grêmio e Inter são 11º e 12º colocados na tabela do Brasileirão. O Inter com somente dois pontos acima do Corinthians, o primeiro time na zona de rebaixamento. E o Grêmio com três pontos acima do Corinthians, repito, o primeiro time na zona de rebaixamento. E sim, eu compreendo, é um início de campeonato. Recém foram seis partidas. O que preocupa para os torcedores da dupla Grenal é que ambos os times não mostram que vão melhorar. Não mostram sequer uma evolução de um jogo para o outro. Parece que quanto mais trabalham, pior fica. Mas cabe ressaltar que embora os trabalhos de ambos os treinadores neste momento sejam medíocres, ambos contam com um amplo apoio da imprensa esportiva gaúcha. E para quem não é do Rio Grande do Sul e não sabe como funciona e está assistindo esse vídeo, a imprensa gaúcha é extremamente bairrista. E aqui fala alguém que faz parte da imprensa, jornalista, com passagens por rádios do Rio Grande do Sul. A imprensa gaúcha é bairrista. E Renato Portalupe e Mano Menezes fazem parte da aldeia. E contam com o apoio quase irrestrito daqueles que estão diante dos microfones. Paciência é essa que colegas de imprensa, inclusive, não tem com quem vem de fora. E não é por falta de time. Repito, o Internacional tem praticamente o mesmo elenco do ano passado. A diretoria do Inter conseguiu manter seu treinador e também os jogadores do elenco que foi vice-campeão brasileiro. Por outro lado, o Grêmio se reformulou, contratou boas peças e inclusive é o atual campeão estadual. E eu tenho aquela velha máxima, que quando um jogador vai mal, o problema é individual. O atleta não está no bom momento, o atleta está passando por problemas. Mas quando todos os jogadores não jogam bem por um longo tempo, o problema não é o jogador individualmente. São os treinadores, aqueles que comandam. Afinal, se está todo mundo mal, não pode ser uma coincidência. Mas vamos lá. Como eu disse no início do vídeo, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala que Grenal pode arrumar a casa ou pode derrubar de vez. E eu também disse que eu tenho duas certezas em relação a este clássico Grenal. Então vamos a elas. Primeira, que ambos os times não entrarão para vencer. Entrarão para não perder. Na situação atual, tanto o Inter quanto o Grêmio se perder, a casa cai de vez. Diante disso, eu espero um jogo extremamente truncado, extremamente cauteloso. Um jogo realmente feio pela falta da qualidade atual de ambos os times e principalmente por não quererem perder. Então sim, acredito que podemos esperar um dos piores grenais da história. E o segundo fato que eu tenho certeza que ocorrerá. Como eu disse, Grenal arruma a casa ou derruba. Teremos um dos dois treinadores demitidos em caso de derrota no clássico. Isso porque os ânimos de ambas as torcidas já estão extremamente exaltados. O torcedor está esgotado de ver o seu time não jogando bem. De ver o seu time rendendo e sabendo que pode mais. E o clássico Grenal tem um tamanho muito grande. Tem um peso muito grande. Então acredito que, em caso de derrota, seja do Inter ou seja do Grêmio, cai o Mano ou cai Renato Portaluppi. Então eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu espera para o clássico Grenal do próximo domingo às 18h30 na Arena. E se tu não deixou teu like no início do vídeo, já aproveita, clica aqui embaixo no like para mostrar para o algoritmo que o vídeo é bom e assim ele indica para mais gente. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!